E hoje tem estreia o Zoom TV Jornal na Comunidade. E para dar início, fomos a Campo do Coelho, no 3º Distrito de Nova Friburgo. Beleza natural esculpida em barro. Aqui, o sustento de muitas famílias é retirado da terra. Queijo, chocolate, ar puro e belas paisagens. Mas a beleza do 3º Distrito sofre com as chuvas e muita coisa ainda precisa melhorar. Esse foi um dos bairros mais atingidos durante a tragédia de 2011. O 3º Distrito de Nova Friburgo, Campo do Coelho, fica a 12 quilômetros do centro da cidade e faz parte do Circuito Terefri, ou seja, por aqui passam muitos turistas. Mas quem mora mesmo aqui no bairro tem muitos elogios e também muitas reclamações a fazer. Luiz Carlos se mudou há pouco tempo para o bairro. Gosta dos novos vizinhos, mas não está completamente satisfeito com esse lugar. As pessoas são boas, agora ônibus é muito ruim o horário de ônibus aqui, posto de saúde poucos médicos, entendeu? Essas coisas que tem que melhorar aqui no bairro. E o maior cuidado também, limpeza, as estradas bastante emburacadas, bem ruim mesmo. O ponto, como você vê, não tem tapaz, não tem cobertura, não tem nada. Essas coisas que tem que melhorar. Na rua Guanhães tem dois buracos que prejudicam principalmente a passagem de carros e ônibus. Logo à esquerda, na rua José César Teixeira, encontramos a fiação exposta e baixa. Um perigo para todos os moradores e mais ainda para as crianças. Outro problema é que parte da rua cedeu na época da tragédia e até hoje nenhuma providência foi tomada. Isso aqui era normal. Passava carro, passava tudo aí. Depois daquela acidente que teve, aí o que aconteceu? Acabou essa estrada aqui. Aí não passa, só passa e morta. Mais nada. As ruas principais são asfaltadas. Mas é só fazer uma curva que os problemas começam a aparecer. Estrada de chão com muita terra e poças de lama. Motoristas sofrem com a manutenção dos veículos. Água e luz não costumam faltar. O lixo é recolhido três vezes por semana. O posto de saúde funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Por aqui, o principal problema mesmo é a falta de asfalto e a demora dos ônibus. Os passageiros reclamam também da falta de estrutura dos pontos de ônibus. Nossa equipe conversou com o responsável da subsecretaria, que diz fazer o possível para resolver os problemas. Nossa subprefeitura aqui fica aberta de segunda a sexta, de 7 às 4. E a gente tenta resolver o máximo de problema possível que for solicitado. Estamos abertos aqui para ajudar as pessoas. Se precisarem da gente, pode vir. Estamos aí tentando atender e sempre ajudar o município. De que forma vocês trabalham? Sim, eles procuram para a gente resolver problemas de rua, problemas de iluminação. E sempre que possível a gente está ajudando e melhorando. O ZUM TV Jornal na comunidade tem como objetivo levar até você informações de cada bairro de Nova Friburgo.